E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim! Lei Complementar 622 de 28 de dezembro de 2011 O Estatuto da Guarda Civil Municipal de Limeira É um tópico exigido no conteúdo programático do concurso público para ingresso na Guarda Civil Municipal de Limeira São 202 artigos e tem toda a sistemática da Guarda Municipal Desde a forma como se ingressa, dos requisitos, das infrações disciplinares, das penalidades Da forma como tudo acontece dentro da Guarda Civil Municipal de Limeira Esta parte deve ser muito bem estudada, esses 202 artigos Porque com certeza no conhecimento específico pode despencar Pois é um conhecimento que se utiliza posteriormente Quando já no curso de formação de Guarda Civil Municipal Ou trabalhando é preciso que o Guarda Civil Municipal conheça a sua lei interna de organização O seu estatuto Por isso que com certeza também é algo muito árido para quem nunca prestou para a Guarda Municipal E mesmo aqueles que já são Guardas Municipais e estão prestando para outra cidade Ou que são da área Porque você não tem o costume de ficar lendo esses estatutos E tem previsões realmente que fogem de qualquer regra geral de raciocínio lógico do direito Por isso que é uma lei complexa para você assimilar e deve fazer a regrinha básica Ler, paráfrase, resumindo, contando para você mesmo com as suas palavras Fazer uma síntese com palavras-chave E manter ali a revisão desta matéria que vai ser estudada Lei Complementar 622 de 28 de dezembro de 2011 Uma lei municipal A única lei municipal também é as alterações que vai cair Fácil baixar Basta colocar no Google Lei Complementar 622 de 28 de dezembro de 2011 Limeira Que já vai aparecer o link para você baixar Com as alterações já incluídas Boa sorte Estude Porque só depende de você Vai ter muita gente inscrito Muita gente estudando Muita gente boa Mas se você fizer a sua parte Com certeza vai progredir E vai ter sucesso Nesse concurso público Para a Guarda Civil Municipal em Limeira 35 vagas Uma delas pode ser sua Boa sorte